Olá, resenheiros! Tudo bem com vocês? Eu sou a Andrea e esse é o Resenhando com Guabi. Hoje eu vou falar sobre o quarto episódio de Still Together. Então, não sai desse vídeo que você vai gostar. Se você é novo no canal, já aproveita, se inscreve no canal, deixa seu like, ativa o sininho para receber as novidades do canal, compartilha o vídeo com seus amigos, assim eu sei que você gostou do vídeo e continua trazendo conteúdos que vocês gostam, ok? Bom, resenheiros e belezeiros, hoje eu vou falar do quarto e penúltimo episódio de Still Together. Me dói o coração só de saber que é o penúltimo episódio, gente, que a gente sabe que vai acabar agora semana que vem. E é triste a gente ter que falar isso, mas vai, tá? Amores da minha vida, mas vai. Fazer o quê? Esses amores lindos? Mas a gente vai falar sobre o episódio que aconteceu ontem. Se você não assistiu, toma cuidado, porque vai ter spoiler desse episódio. E se você assistiu e quer saber o que aconteceu pra você ir lá assistir, ver se vale a pena você assistir, vai valer a pena você assistir o episódio, tá? Não fica com isso na cabeça, não, que vale muito a pena. Houve o episódio de ontem. A gente viu o que aconteceu com o Sarawati depois que ele saiu da casa dele pra viagem. Ele foi viajar com o Pidim, só que chegou lá o Pidim, pegou o celular de todos eles, chegou na casa, o Pidim pegou o celular de todos eles, falou que eles não poderiam entrar em contato com mais ninguém, só se focar no ensaiar, e ainda trancou eles lá na casa, tá, gente? Então, eles tentam fugir. É até engraçado você ver eles pulando o portão pra tentar fugir, pra chegar, conseguir o telefone, ou ir até a casa deles pra ver seus parentes, seus namorados e suas esposas. E o Pidim tá lá fora e não deixa eles fugirem. E eles ficam nessa. Aí o Sarawati tá com tanta saudade do Tiny que ele dorme abraçado com o bonequinho dele. E tem um dia que ele vira na cama e ele vê o Tiny olhando pra ele. Aí ele abraça o Tiny e ele fala que sente muita falta dele pra ele abraçar ele também. E os amigos dele, os meninos da banda, tá achando que ele tá ficando louco. Tá achando que ele fica muito tempo preso dentro da casa e enlouqueceu o Sarawati, porque eles não tão vendo ninguém na cama. Ele tá abraçado com o boneco, gente. É bem legal essa cena. Aí o Jim tira tudo que eles podem ter de saudade, de matar a saudade das pessoas lá fora, ele tira. Ele tira a foto do Sarawati, que ele tem a foto dele com o Tiny, e ele tira da mão dele e guarda. E nisso, o vocalista da banda passa mal. Ele passa mal, começa a vomitar. O Pidin leva ele pro hospital. É a chance do Sarawati, ele fala. Ele, ó, dá linha na pipa. Ele nem dá tempo. Ele só fala, tipo, eu tenho duas horas e, ó, perna pra que te quero. E a menina da banda, amiga dele, vai com ele, que eu esqueci o nome dela, gente. Me desculpa, mas eu esqueci o nome dela. Ela vai com ele porque ela diz que se não ele não volta. Ele vai ficar lá e ele vai na casa dele ver o Tiny. Só que chega lá, ele chama, chama, chama o Tiny, procura o Tiny, não tá. Ele desce e ele acha ele na piscina. Lembra aquela cena lá no terceiro episódio que o Tiny tava conversando com o bonequinho e ele fala que sente falta dele? E o Sarawati responde que também sente falta dele? Então, foi o Sarawati mesmo que respondeu, gente. A gente achou que o Tiny tava ficando louco. O Tiny não ficou louco, gente. Não foi tanta saudade, assim, que deixou o bichinho tendo alucinação, tá, gente? A gente tá, tadinho, menino. Eu mesmo, coitado. Achei que o meu querido já tava ficando maluco da cabeça, imaginando coisa. Eu, sério, eu achei que ele tava alucinando que ele ouviu o Sarawati falando que também sentia falta dele. Mas, na verdade, o Sarawati fala isso. A hora que a menina chama ele pra ir embora, que eles têm que voltar, que se não o Pidim vai saber que eles fugiram, ele pega e fala, eu sinto sua falta, Tiny. E aí, o Tiny escutou ele falando isso. Só que logo em seguida, o irmão dele chegou, então os dois não conversam. Ele voltou, e aí vem um momento da conversa muito legal que o Sarawati tem com a amiga dele, que ela fala, assim, que não sabia que ele era um cara romântico, e ele disse que o Tiny não consegue deixar de se demonstrar o que ele sente. Ela fala que se ela gostasse de uma garota, ela não teria a coragem que ele teve de se expor, de mostrar pra todo mundo. E ele disse que a questão dele ali com o Tiny não foi coragem, foi questão de amor. São duas pessoas que se amam, como qualquer outro casal no mundo. Independente deles serem dois rapazes, eles se amam. Não importa o gênero da pessoa, o que importa é o amor. E não tem que levar coragem na frente. A pessoa tem que simplesmente, eu te amo, eu quero estar com você, vai se full pra qualquer outra pessoa que não aceite isso. É isso que ele quis dizer. Então ele meio que mostrou isso. Eu achei interessante eles abordarem esse assunto, porque realmente, eu acho que independente se a pessoa gosta de um homem, de uma mulher, de um gato, de um cachorro, de um papagaio, ninguém tem nada com isso. O que importa é a pessoa. A pessoa é uma pessoa legal, é uma pessoa bacana, é uma pessoa honesta, não importa de quem ela gosta, ou com quem ela dorme. Você entendeu? E ele fala isso pra ela. E ela fala assim, ah, mas eu acho que eu não teria essa coragem. Ele fala, eu não conseguiria. Ele fala, é porque você ainda não encontrou a pessoa. Quando você amar essa pessoa, você não vai pensar nisso. Você vai querer estar com essa pessoa. Independente do que aconteça, você quer estar com ela. Eu acho bem legal ele falando isso. Então não é questão de você, arranjar por ter coragem. É questão de você estar com a pessoa e querer estar com ela. Eu gosto desse assunto dos dois. Eu acho bem bacana eles trazerem esse assunto na série, antes de terminar esses episódios. Já tinha acontecido um assunto, mas foi meio superficial. O Bosco Pukong, ele fala isso. Quando o Pukong conta que gosta do Pimil, ele ainda fala pra ele, não, esse negócio de gênero não importa. O que importa é o amor. Amor não tem gênero. Eu acho legal ele falar isso. Por quê? A gente sabe que a Tailândia está lutando e vai ter o casamento de pessoas do mesmo sexo. A gente sabe disso. Eles têm muita representatividade. Eles lutam muito pelos direitos LGBT. A gente sabe disso também. Então eu acho legal eles colocarem isso na série, mostrar isso. Porque eu acho que já saiu, já passou da hora das pessoas tirarem esse véu do olho de que se incomoda com quem vai, com quem está na cama do outro à noite. ou de dia. Não me interessa. Quem está dormindo ou deitado na cama da pessoa, quem está fazendo as coisas com ele na cama, não me importa. Não me importa como a pessoa é comigo e com as outras pessoas no seu dia a dia. Quem ele vai pra cama ou deixa de ir, não me importa. Quem ele ama ou deixa de amar, não me importa também. Eu acho que o mundo deveria abrir o olho, tirar esse véu da frente da hipocrisia e viver sua vida e deixar cada um amar quem eles querem. Mas não é assim que acontece em todo lugar. E a série falou isso, falou que teve esse momento com o Sarawatt e com ela. E o Pidin chega e o Pidin fala pra ele que o menino que canta na banda está doente, está com gastrite, vai ficar internado e pede pro Sarawatt cantar. Aí no outro dia já está acontecendo a competição, mostra o Tyne chegando com as líderes e o Tyne olha o panfleto, ele lembra de alguma coisa, ele pega o celular, eu achei que ele estava mandando mensagem pro Sarawatt, mas não era, ele estava procurando uma coisa no celular e ele acha. Aí o Pukong chega, eles dois saem andando e chega o Sarawatt com o grupo, com a banda dele, o Ctrl S. e aí ele fala, ele chama o novo guitarrista que eles precisaram, achar um guitarrista novo e quem que é o guitarrista novo? Cunhadinho. Cunhadinho de Sarawatt? E Sarawatt ainda não sabe, mas ele chamou o Cunhadinho pra trabalhar com ele e do irmão dele fica tirando, mezoando com o Pimil por causa disso. Cunhadinho. Aí ele levou o Cunhadinho pra trabalhar, o Pimil, junto com tocar com eles na banda. É bom porque o Pimil perdeu o outro concurso, esse aqui ele ganha, então fica meio que elas por elas, tá? Ele não fica sendo um perdedor. Vamos dizer assim. Aí eles estão lá com o treino, praticando ainda, porque o Pidim não quer deixar ninguém chegar perto deles, o Pidim. Deixa eles fechados lá no camarim deles. E aí o Pukong fala pro Tiny que ele vai no clube de música indo para o Tiny Best, tadinho. Tadinho, menino. ingênuo. Fala se ele vai lá ver o Sarawati. Ele fala que vai. Aí ele fala pra ele levar o almoço do Sarawati. Ele leva e leva o do Pimil. Aí o Pidim, pergunta quem que ele vai ver. Ele fala que vai ver o Pimil. Aí ele fala, ah, você pode ver porque vocês dois não estão namorando. Que o Pidim não sabe que os dois já estão namorando. Ninguém sabe, na verdade. A única pessoa que sabe mesmo é o Boss e o Men que foi quem ajudou os dois. Mas eles não sabem, ninguém mais sabe que eles estão namorando. Aí os dois, ela está ali naquele momento de romancezinho deles. Um passa o Pimil fazendo um cafuné na cabeça dele. O Pidim sai, eles disfarçam. Aí o Pidim, o Pimil leva, é tanto pé, né, gente? O Pimil leva o almoço do Sarawati e tem uma cartinha muito fofa do Tiny pra ele. Porque o Tiny fez até uma carinha feliz no arroz e fez o que ele gosta, curry verde. E ele colocou na carta que ele sabia que ele ia querer comer curry verde naquele sábado. Então ele fez o curry verde, receita especial do Tiny que vai muito amor, que é um ingrediente especial. Muito amor do Tiny pelo Sarawati. É muito fofo você ver o carinho deles, tá? E aí ele fica todo feliz. O Sarawati está vindo com o grupo, com a banda dele, está andando de um lado da rua e o Tiny está indo com o grupo de líderes. E eles estão vendo sobre a programação. Eles se veem, é um momento bem bonitinho os dois ali, naquela emoção de se ver depois de duas semanas. só que eles não podem chegar perto porque nem o Green deixa e nem o Pidin deixa para não distrair eles. Aí o Tiny deseja sorte para ele do outro lado da rua e joga e beija uma garrafa de suco e joga para o Sarawati. O Sarawati pega e beija essa garrafa. Eu achei tão bonitinha essa cena, gente. Aí ele beija a garrafa e bebe e eles vão fazer suas... Cada um vai para o seu coisa, para o seu concurso. E chega lá no campeonato os meninos vão jogar futebol. Aí o Man está todo feliz, coitado, porque ele fez uma camiseta com o nome do Taipin em homenagem a ele e liga para ele e faz uma chamada de vídeo e começa a tentar mostrar a camiseta. Aí ele fala assim Ah, o Dib fez a camiseta para mim? Aí ele pergunta Quem é Dib? Ele não está nem vendo a camiseta. Eu falo Quem é Dib? Eu quero saber quem é Dib. Não quero saber da camiseta. Aí ele tenta explicar, mostrar a camiseta. Ele fala Não, eu quero saber quem é Dib. Ele fica com ciúme. É muito bonitinho e você vê o Taipin com ciúme. E gente, o Taipin está tão gato nessa cena. Eu acho o Taipin bonito, tá gente? Mas ele está muito gato com essa camisa branca tudo social. Mas eu achei ele muito lindo nessa cena. E aí ele continua debatendo com ele sobre quem é a pessoa e ele fala que tem uma reunião. Aí o Boss fez a mesma coisa que ele, só que o Boss disse que não vai mostrar antes do jogo porque quer fazer surpresa para a Per. Ele fez o nome dela na camiseta Kutipur. Na cabeça para ele. Foi o que ele diz, né? Ele fez esse nome, Kutipur. E aí a Per chega ao meio e fala já está na hora de mostrar para ela. Ele, não, é na hora do jogo. Ainda bem que ele mostrou antes, coitado. Aí ele pega, ele fala que o membro fala para a Per que cada um fez o nome da pessoa que gosta na camiseta e ele mostra para ela a camiseta do Boss. Só que, coitado, o Boss esqueceu de fazer uma coisa quando a gente pede essas coisas, gente. Ele esqueceu de conferir o que escrever na camiseta dele. É. Ele não leu. Eu acho que ele não sabe ler porque ele colocou a camiseta sem ler. E na camiseta dele está escrito assim, Kutipig. e não Kutipir. É. Aí ele faz o Ah! Porque daí ela fala Pigue é a pessoa que você gosta? Aí ele não sabe o que responder para ela, né? Aí eles vão jogar e acontece de novo do Boss cair, ser lesionado. Eu acho que o Boss ele tem um parentesco assim com o Neymar porque o pessoal ia se machucar nesses jogos de futebol e cair. É o Boss. Todo jogo que acontece o Boss está lá no chão machucado e gritando. Aí ele se machuca. Aí acaba a cena deles jogando bola acaba com o Man está na mão do Man fazer o gol para eles ganharem ou ir para a prorrogação. Só que se for para a prorrogação vai atrapalhar o Type e assistir o Sarawati. Porque ele quer dar força para o Sarawati no show. E aí não mostra se ele consegue ou não. E aí o Sarawati está o Pimiu fala para ele é a última música que a gente vai tocar e a gente tem que tocar melhor ainda. E aí ele pergunta ainda para o Pimiu por que esse ano ele mudou e decidiu ajudar ele no grupo sabendo que no ano passado ele não faria isso. Aí ele fala que as coisas mudou mas ele não fala o que mudou. Ele não fala mudou cunhadinho nós é cunhado mudou agora nós é parça da mesma family meu querido ele não falou isso para ele. Não, ele não falou não agora eu só sou o seu cunha ele só falou isso que as coisas mudou. Aí ele começa a falar e o Sarawati começa a falar no microfone que o ano anterior ele esteve lá procurando uma pessoa ele não achou essa pessoa e que agora esse ano a pessoa está com ele eles se reencontraram só que ele achou que a pessoa estaria ali a pessoa não conseguiu ir por causa devido aos problemas que ele tem os compromissos dele mas que ele vai cantar essa música e quando ele vai terminar de falar entra o Tyne. O Tyne faz bem líder de torcida tá gente ele entra bem sabe aqueles filmes de cheerleader que a gente assiste que é líder de torcida a protagonista entra chega chegando bem isso que o Tyne faz ele chega chegando chega até em câmera lenta vocês têm uma ideia? ele chega em câmera lenta com todos os líderes atrás dele e o Man lá tira a cola o Man vai também os outros meninos do time de futebol aí o Sarawati fica todo feliz aí ele tira o agasalho dele mostra na camiseta dele o nome do Sarawati um apelido carinhoso que ele dá pro Sarawati e aí ele começa a cantar e é muito bonitinho você vê eles dois fazendo coraçãozinho um pro outro e os dois mandando beijinho e fazendo careta um pro outro e o Man fazendo uma chamada de vídeo no show pro Tyne assistir o show junto com eles na chamada de vídeo e o Pukong começa meio que provocar o Pimio fazendo que tipo ó ele e o Cunha agora tá assim ele e o Cunha agora é amiguinho e ele meio que faz tipo nada a ver mas eles são agora até episódio 5 que a gente já viu que os dois meio que vai ter uma discussão ali e aí acaba o show eles ganham o CTRL S ganha o grupo do Sarawati ganha de novo por isso que eu falei que foi bom o Pimio entrar no grupo no time na banda dessa vez como guitarrista porque lá da outra vez ele perdeu pro Sarawati aí se ele não agora ele pelo menos ganhou aí o Sarawati ganhou e aí o Pimio chama o Pukong pra assistir um filme no outro dia ele fala assim que ele sempre chama ele pra assistir mas ele engana só pra ele fazer os projetos com ele ele fala que não que é pra assistir um filme mesmo ele tá falando sério ele fala é então agora vamos fazer difícil ele fala agora ele vai jogar difícil aí ele ah vai ser assim agora a gente que o Pukong fala isso pra ele ainda joga o cabelo assim e sai bem beijinho no ombro pra você querida vou ser difícil agora ele faz isso ele vai atrás dele aí a gente tem o Green tá conversando com as líderes o Pidin chega e fala pra ele que vão comemorar a vitória se ele quer ir também aí ele fala você está me convidando você não quer me convidar aí os dois já começam a discutir de novo e aí continuam brigados que eu acho que o Green e o Pidin já deviam ter resolvido essa treta dos dois há muito tempo porque está atrapalhando os outros casais tá porque aí ó quando eles brigam eles querem fazer o Tyne e o Sarawati ficar cada um em guerra também aí ele está prejudicando o outro casal e me incomoda isso a guerra é deles o problema é seu meu querido mas aí os dois brigam de novo aí o Tyne procura o Sarawati ele está sentado passa pelo Man primeiro e o Man está falando com o Tyne no telefone e o Man está lá todo bonitinho fazendo uma chamada de vídeo mostrando a medalha todo orgulhoso que ele ganhou a medalha ele fez o gol da vitória aí o Tyne vai para ele eu quero saber que é a Dib ele fala bem sério eu quero saber que é a Dib eu não estou perguntando a medalha eu quero saber que é o Dib aí ele explica que Dib é uma garota e a garota que fez a roupa para eles o uniforme do time aí o Tyne meio que relaxa porque tipo assim ah ele não gosta de garota então não tem problema é bem isso e aí o Tyne acha o Tyne acha o Sarawati sentado lá fora na escada aproveitando o momento aí ele chega e fala que ele manda uma foto para ele primeiro aí ele pergunta que foto é essa é uma foto que o Tyne tirou no ano anterior nesse mesmo evento perto do cartaz ele faz assim e atrás dele está o Sarawati de lado procurando o Tyne ele estava procurando o Tyne nesse dia aí o Sarawati ainda fica toda emocionada toda romântica e fala que é a primeira foto deles como casal e o Tyne ia falar para ele que ele estava muito quente ele veio de costas mas ele era quente ele é quente a gente sabe aí o Tyne fala que queria ouvir a música do Scrub ele coloca o fone e os dois começam a ouvir a música ali é bem legal você ver e o Sarawati faz aquelas coisinhas muito bonitinhas que a gente gosta que é cheirando o rosto do Tyne ele cheira o Tyne o Tyne beija o rosto dele e eles ficam ali pegando na mão e aí o Sarawati fala que no próximo ano eles ainda esperam ele espera que os dois ainda estejam juntos nesse evento de novo então gente eu rezo rezo logo para que o próximo ano agora 2021 já venha uma temporada nova de Still Together os dois depois o que vai acontecer com eles na hora que terminar a faculdade qual a profissão cada um vai fazer porque eu estava até o último minuto na expectativa de vir um comunicado da GMM ou do Bright Domingo falando que vai ter mais do que 5 episódios de Still Together mas esse comunicado não chegou ainda porque normalmente a GMM quando ela decide fazer uma coisa é aquilo e pronto é raro eles mudar e aí até agora a gente sabe que são 5 episódios então sexta-feira é o último mesmo até onde a gente sabe se acontecer um milagre e que realmente na próxima semana eles chegam e falam não vai ter um mais episódio a gente vai acrescentar mais 6 episódios ou mais 7 para dar uma temporada completa porque todo mundo gostou e tem muita história para contar que eu acho na minha opinião que Still Together Together é lindo eu amo foi o que me fez me apaixonar por Bright Wind foi Together mas Still Together meio que carimbou esse amor no meu coração gente porque eu acho que essa série está muito linda linda esses 5 episódios que eles estão fazendo ela está perfeita é lindo de ver não importa se as pessoas falem que não tem beijo essas coisas eu gosto da série eu amo essa série eu acho que a série está muito linda muito delicada ele aborda bem a intimidade o relacionamento deles todos juntos eu gosto disso eu espero realmente que venha uma temporada a gente precisa dessa temporada a gente sabe que agora dia 17 e 18 de outubro vai ter o FAMET deles mas não é a mesma coisa que a temporada eu amo ver eles no FAMET amo mas mesmo assim eu quero ver uma temporada nova por favor GMM escuta nós daqui do Brasil faz aí uma nova temporada de Together ou aumenta mais episódios em Still Together só pra gente não ficar com aquela vontade lembra que lá no primeiro episódio eu disse pra vocês que esses 5 episódios de Still Together só ia deixar a gente com aquela vontade de quero mais eu acho que a GMM fez isso já meio que pra preparar a gente pra uma nova temporada eu acho pra gente ficar na ansiedade de querer mais de Together e aí eles vêm com uma temporada nova pra poder prender os fãs eu acho que foi bem isso porque essa temporada só deixou a gente com vontade de querer mais da série e a gente vai ter agora dia 17 e 18 de outubro eles no FAMET eu falei no outro vídeo que a gente poderia que já ia estar começando a vender os ingressos hoje dia 5 realmente gente já está tendo a venda de ingressos hoje dia 5 só que essa venda de ingressos é lá na Tailândia quem vai estar lá no stand a plateia que vai estar lá que vai estar tirando foto com eles ai como eu queria poder estar lá mas não vai os fãs que vão estar lá a gente que vai assistir pela VLive gente graças a Deus tem a VLive a gente vai poder assistir vai comprar o ingresso a partir do dia 15 então dia 15 de setembro você já pode entrar na VLive que você vai poder comprar o ingresso do FAMET de Together tá gente se você já tem o aplicativo fique sossegado vai receber uma notificação da VLive e você vai poder comprar tá então a gente está nessa esperança de que venha uma temporada e a gente vai curtir eles por enquanto no FAMET dia 17 e 18 de outubro e eles vão estar dia 30 se eu não estou enganada de novembro no não dia 22 de novembro no Fantopia eles vão estar dia 22 de novembro no Fantopia eu espero que esse Fantopia também seja transmitido pela VLive pra eu poder assistir que vai ter todos eles vários atores tanto de BL quanto de dorama ou você entendeu tailandês vai estar todos eles lá e eu quero assistir vai ser dois dias também tá gente 21 e 22 de novembro o que você achou desse episódio você gostou você gostou do episódio comenta aqui ó comenta aqui que a gente vai estar debatendo sobre o episódio que vocês acharam que você mais gostou já aproveita gente me segue lá no Instagram comenta por lá eu recebo muita dica de série por lá ou série que as pessoas querem que eu comente por lá já me pediram pra comentar sobre Love by Chance a segunda temporada eu vou estar falando sobre Love by Chance quarta-feira gente qual foi as minhas primeiras impressões o que eu achei do Love by Chance vai ter um vídeo na quarta-feira sobre Love by Chance 2 tá o que eu achei não vou dar nenhum spoiler até agora do que eu achei o que eu não achei pra vocês assistirem na quarta-feira eu vou falar na quarta-feira sobre isso enquanto tá tendo Love by Chance eu vou estar toda quarta-feira falando do episódio do Love by Chance igual eu faço com Together todo sábado tá aí dia 18 começa I am to me too eu vou estar falando sobre I am to me too tá bom eu vou estar toda semana trazendo um vídeo sobre o episódio então já aproveita me segue no Instagram gente aqui embaixo na descrição vai estar o meu link do Instagram e meu link do Twitter pra vocês me seguir por lá e eu vou estar comentando conversando com vocês por lá e vou estar respondendo perguntas e sugestões eu vou estar aceitando também tá bom se você é novo no canal gostou do que eu falei sobre a série gosta de saber gosta do jeito que eu falo sobre Together ou qualquer outra série que vocês assistem e que eu comento aqui já aproveita se inscreve no canal deixa seu like ativa o sininho se você está sempre recebendo as novidades do meu canal compartilha o vídeo com seus amigos assim eu sei que você gosta realmente desse conteúdo e continuo trazendo vídeos que vocês gostam porque eu ajudo o canal a crescer ajuda gente só que principalmente eu sei que vocês estão gostando do que eu estou trazendo e eu vou continuar agradando vocês ok esse foi o vídeo de hoje gente eu espero que vocês tenham gostado eu vejo vocês no próximo vídeo e beijos resenheiros e belezeiros e aqueles que estão sofrendo com a despedida de Still Together gente beijos pra vocês também Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho